A polícia militar prendeu um homem de 27 anos após ele agredir uma policial mulher que atendia um chamado de perturbação da paz em um evento esportivo na quadra do bairro Jardim Bela Vista, em Guaxupé. Após perseguição, o autor foi preso no mesmo dia, por volta das 13 horas do último sábado, 6 de julho. Segundo a polícia militar, na quadra estava ocorrendo um evento esportivo e alguns indivíduos estavam perturbando o local com som mecânico. Os professores e frequentadores haviam acionado a guarnição, mas os autores passaram a ameaçar todos que estavam no local. Quando a polícia militar chegou para abordar os rapazes que causavam a perturbação, um deles não seguiu as ordens legais de abordagem e tentou fugir, dando um soco no rosto da policial feminina. O indivíduo fugiu em direção à rodovia MGC 491, sendo perseguido pelos policiais e após retornar para o bairro, tentou se esconder em uma residência no Jardim Bela Vista, mas foi localizado escondido embaixo da cama. Ainda segundo a polícia militar, a policial ficou ferida, sendo socorrida ao pronto-socorro de Guaxupé, e o homem foi preso e conduzido para a delegacia de polícia. Aplausos Aplausos Aplausos